Jinger Ale, Shweppes Mais detalhes logo após a vinheta Se eu lhe deu aí, temi macho, link está todo Roda a vinheta, Ketum Minna-san, konnichiwa, irashai-mase Para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida Eu sou a Biti Desklingin, gira-gira, yoroshiko nigaishimasu Sejam muito bem-vindos Que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida Mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like Compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir E bora, bora comigo, prim Refrigerante Jinger Ale, Shweppes É feito à base de gengibre Além de ser consumido como refrigerante Também é bastante utilizado como incrementos em diferentes drinks Como o famoso Moscou Mule Mais forte e levemente picante O ginger Ale, dá um toque de personalidade à sua bebida 220 ml, preço, 2 reais e 9 centavos Eu comprei no Carrefour E bora, bora degustar Vamos ver se é gostoso Cheirinho de gengibre 220 ml, dá um copo pequeno Oral boa de degustar Itadakimasu Cheirinho agradável, né? Cheirinho de gengibre Eu gosto de tomar como refrigerante Gosto de tomar como refrigerante Gosto de tomar como refrigerante Gingera Ale Shweppes Sabor é o único Com delicioso sabor de gengibre Perfeitamente refinada Sabor é marcante Dessa especiaria O gengibre tem um sabor muito característico e refrescante Hum, bom demais A presença do gás Ajuda a trazer uma sensação de frescor Quem gosta de drinks refrescantes E de sabor marcante Certamente já deve ter experimentado algo feito com ginger Ale Esse refrigerante é muito comum nos Estados Unidos, Japão e Canadá Opção ótima Para o coração dos apreciadores de drinks elaborados E aí, gostou de saber um pouco mais sobre o ginger Ale? Ficou com vontade de criar drinks com esse refri? E então, bora prová-lo Puro ou nos seus drinks, né? Experimentem Mais uma vez, muito obrigada pela sua visualização Minas, só deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para ser notificado E comente abaixo Beijo de luzes Bye, bye Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto